Bom, eu sou o Guto Requena, eu sou arquiteto, eu gosto de dizer também que eu sou um ativista da empatia, um ativista do amor. Eu acho que o meu trabalho, ele parte muito da ideia de investigar novas possibilidades trazidas pelo mundo digital, pelas tecnologias interativas. E o que eu tenho tentado fazer é criar, então, experimentos em diferentes escalas, desde a cidade até a arquitetura, produtos vestíveis, investigando essas novas tecnologias e, de alguma forma, mostrando que, para mim, tecnologia não é algo frio ou algo que afasta, mas, ao contrário, tecnologia é algo que pode aproximar, deveria nos ajudar a ser seres humanos melhores, construirmos cidades melhores, ambientes melhores, mais fraternos, mais amorosos. Então, é dessa maneira que o meu projeto vem se desenvolvendo. Bom, eu estou muito interessado nesses cruzamentos, assim, de design com ativismo. Eu tento usar as ferramentas que eu tenho, que é o design, para falar de questões de ativismo que me interessam muito. Então, por exemplo, a gente criou uma obra chamada Meu Coração Bate Como Seu, que foi instalada na Praça da República. E é um memorial que homenageia os 40 anos de ativismo LGBT+, no Brasil, que comemora, portanto, 40 anos esse ano. E ela é uma grande banca, uma grande escultura, as pessoas podem sentar. E, quando elas sentam, elas começam a ouvir trechos de ativismo, de ativistas que eu coletei. E elas também ouvem o batimento cardíaco desses ativistas. Então, é uma obra que, acho que, para além de ser um banco para sentar, ela também busca emocionar as pessoas. Eu estou muito interessado em investigar como que as tecnologias adicionadas na superfície da cidade podem criar novas experiências empáticas. Então, acho que é novas tecnologias adicionadas para trazer novas camadas de poesia na cidade. Tem um outro projeto que a gente desenvolveu esse ano, que chama Empatias Mapeadas. Então, ele é um pavilhão, ele é um imobiliário urbano também. Você pode sentar, então ele tem uma cobertura, ele pode te proteger da chuva, ele pode ser um ponto de ônibus, ele pode ser um objeto numa praça, por exemplo. Mas, para além da sua funcionalidade, ele tem sensores. Então, quando você senta, você coloca o dedo, ele coleta o teu batimento cardíaco e transforma isso em áudio e luz. Uma vez eu ouvi uma frase que me tocou muito, assim, né? Eu estou pesquisando muito como é que acontece a empatia, o que é a empatia. E eu li uma frase que fala que empatia é sentir com o coração do outro. Então, essa obra fala justamente disso, assim, né? Eu estou muito atiçado, assim, estou muito obcecado com a possibilidade de criar essas experiências em que as pessoas se olham, têm algum grau de intimidade e, por que não imaginar que esses móveis, esses objetos que eu estou tentando espalhar pela cidade, podem estimular novas amizades, podem estimular o coletivo, podem empoderar as pessoas, né? No sentido de se sentirem melhores, maiores e mais amorosas, assim. Porque, para mim, a cidade do futuro, a cidade inteligente, a base dela não é tecnologia em si, mas a base dela é pensar na cidade a partir do lado fraterno, do lado amoroso. Isso, para mim, é a cidade do futuro, é isso que eu estou tentando construir. Obrigado.